Mais uma noite, chegando em outra praia. Que praia nós estamos? Estamos na praia de Jacaraípe e vamos passar mais uma noite dentro da Kombi em alguma praia. Não sabemos em que praia nós vamos passar a noite, estamos procurando. Nova Almeida. Nós vamos para Nova Almeida, essa é a praia de Jacaraípe. Muitos quioscos, o mar está lá embaixo. Não vai dar para parar. A neném falou que aqui eles pescam muito. Pega peixe grande, hein? Aí, ó, quem quiser, quem for... Quem for pescador, vem aqui na praia de Jacaraípe para pescar. Aí, gente. Vira direita aí. Aí, ó, o estacionamento aí. Aí, nós vamos dar uma paradinha. E eu vou poder dar uma filmadinha ali. Olha que árvore bonita, grandona. Aqui tem uma praça. O que é aquele troço ali atrás onde tem aqui o caminhão branco? Uma ponte. Ah, tá. Nós viemos aqui daquela vez que eu comi o acarajé. Oi. E aquele pastel maravilhoso. Nossa. Gente, tem um pastel ali na frente. Ai, que eu nem posso comer ele mais. Muito triste. É só o Belberto Carvalho lá na frente. Você sobe ali, ó. Aí, a rampa aí. Olha, 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 olha. Rampa. Olha, que visão, gente. Olha só. Vinho já passou do vídeo. Mas aí já é o outro vídeo. É esse lugar. Por quê? Aí, ó. Eu conheço mais esse lugarzinho que eu conheço, mãe. Mas se a gente vem pra cá também, eu mais um marco. Pra mim pescar, não sei o que é que eu tô brincando. Que noite. Que noite toda? Que noite toda? Que hora é bosta. Eu me joar. Aquele é meu bando. Ó, gente. Aquele mato ali é o banheiro da neném, tá? O banheiro é o meu e o Ricardo todo dia, ó. Não entrem naquele mato ali, não. Por favor, lá é o banheiro exclusivo da neném. Você vai entrar na lagoa, amor? O negócio tá vindo no radar por aqui. É mesmo, não. O radar do ponto de novo. Vamos parar aqui. Vamos olhar. Vamos parar lá na outra. Olha onde tem radar ali. A neném vai nos explicar exatamente o que é isso aqui. Esses barquinhos. Esses barquinhos são os barquinhos do pescador. Olha os barquinhos do pescador. Ali aquele caminhão está pegando os peixinhos do pescadores. Sim, eles entregam. O pessoal do barco entrega pro frigorífico. Levar pro supermercado os peixes. Hum, entenderam, né? Esses dias estavam vendendo peruá a 4 reais. Outro dia estavam vendendo peruá aqui a 4 reais e eu não estava aqui, gente. Ah, não acredito. Vamos ali dar uma olhadinha. Tá noite. Não dá pra ver. Barquinho ali. Barquinho ali. E a ponte ali. E é ali, daquele lado ali, onde tem um pastel maravilhoso e bolinho de acarajé e um monte de coisa gostosa pra comer. Aqui é onde os barcos param, trazem os peixes, entregam pros caminhões que levam pros supermercados. Cadê? Deixa eu ver. Tem alguns peixes aqui. Deixa eu ver. Aqui pra fora, vai. Aqui pra fora, vai. Vai. Nossa, eu fico as piabas. Aí esses peixes aqui vão tudo pra fora, ó. É só ver com os olhos e lamber com a testa. Olha, tia, tem veio piciar com a noite. Ai, tem veio. Mas eu vou dormir na Kombi hoje também. Eu vou. Tia, eu vou dormir na Kombi. Por que você não enrolou aí na blusa de frio? Uh, vamos subir ali. Agora tá trancado. Papai. Esse pedacinho aqui eu tô filmando só pra me mostrar aquela janela ali, ó. Que o Roberto falou que fechou a Kombi direitinho. Só pra me mostrar pra ele que olha a Kombi fechadinha que ele deixou aqui. Então, pessoal, aqui ó, nesse pedaço aqui, a neném falou que aqui ela acampou aqui, veio com barraca de camping, colocou a barraca aqui e passou a noite acampada aqui e foi pra praia aqui, tá bom? Então, aqui na praia de Jacareípe, quem quiser acampar, pelo jeito, pode se acampar aqui tranquilamente, né? Aqui nós temos um globo terrestre. Isso ali é o Espírito Santo? É, aquele vermelhinho. Ah, aquele vermelhinho ali é o Espírito Santo. Esse aqui é o Brasil, né? Uhum. Brasil, Espírito Santo. E esse alaranjado aqui em volta? América. Ah, o alaranjado. Então? O alaranjado é América. Gente, eu sou péssima em geografia, ainda bem que nós temos esse garoto aqui, ó. Aqui é Bolívia, aqui é Peru, aqui é Argentina, aqui é o Chile, aqui é Paraguai. Nossa, esse garoto entende o mapa, hein? Uhum. É aqui, mais ou menos, aqui é Equador, Guiana Francesa, Guiana e outra aqui, Venezuela. Gente, se quiser aula de geografia aí, ó, essa pessoinha aqui é esse mesmo. Essa aqui é a Vila Velha. Aqui é o México. E ali é a Vila Velha, ó. Esse aqui, ó. Aquela gotinha de água ali no oceano é a Vila Velha. E nem discuta com esse garoto, porque ele tem um olhar. Esse aqui, ó. Aqui, ó, o oceano, a ponte, a coceira. Então vamos lá, chega a geografia. Subindo a ponte. Eu tô subindo a ponte também. Como chama essa ponte? Ponte de Jacaraípe. Ponte de Jacaraípe. Ponte de Jacaraípe. Pessoas, desculpem por ser noite, mas foi a hora que deu para poder vir aqui e filmar um pouco. Pelo menos serve para dizer para vocês, assim, que aqui é um lugar que dá para vocês acamparem pertinho dos pescadores. Olha que nós estamos em cima da ponte. Ali tem barquinhos. Balança não, Suel! O meu, o Suel tá balançando a ponte. Tá, mas tá tudo pôrgado. O Suel! O Suel tá pulando aí, balançando tudo. Olha ali. É, o Marquinhos tá com medo de ser filmado. Olha, eu digo para vocês que o lugar aqui é bem guardado, tranquilo. Tem policiais, tá? Eles ficam aqui vigiando. Ali tem uma pista para skate. Aqui tem uma praça muito bonita. Olha ali. Eu vou andar mais um pouquinho, mostrar ali na frente. Aqui tem vários lugares bonitos para tirar foto. Tem um posto ali. Aham. Ali tem o quê? Uma discoteca, uma dança. O que é aquilo ali? Povo da Cruz? Era um baile funk, só que agora eu fui na igreja. Ah tá, glória a Deus. Aquilo ali era um baile funk, mas agora é uma igreja, gente. Ó. Povo da Cruz. Ali. Tá vendo, ó. Era um baile funk, agora é uma igreja. Aleluia, Senhor. Transformando as coisas. Aquele restaurante lá eu nunca fui, mas aquele lá é bonito. Olha, pessoal, aqui tá ali, ó. Seja bem-vindo ao Ponte Cristão. Aqui se encontra a maior pizza do Espírito Santo. Praia. Tá? Tudo posso naquele que me fortalece, ó. Então aqui é um Ponte Cristão. As pessoas cristãs não querem beber, não querem ficar no meio das pessoas que estão bebendo. Vem pra cá comer pizza. E ali nós temos um bicicletário. Olha. A gente pode alugar pela internet. Você pode alugar essas bicicletas pela internet. Olha. Olha. Mas aonde que aluga elas? Não sei aí. Onde bota o dinheiro? Onde bota o dinheiro, ó. Instruções. Instruções. Baixe o aplicativo Bike Serra no smartphone e cadastre-se no sistema iOS ou Android. Tá vendo? Então você baixa o aplicativo, se cadastra e registra pra pegar as bicicletas. E tem que pagar? Mas paga pouquinho. Paga quanto? Você sabe? Deixa eu ver aqui. Podem ser feitas quantas viagens quiser, de 60 minutos, segunda a sábado, até 90 minutos, domingos e feriados, desde que sejam realizadas com intervalo de pelo menos 15 minutos entre elas. Uma assinatura mensal de R$15,00, assinatura anual de R$93,75, passe semanal de R$11,25, passe diário de R$7,50. Então quer dizer, você pode alugar por dia, por semana, por ano, por mês. Então vocês vão baixar o aplicativo, ó. Pode vir aqui e passear de bicicleta tranquilo pela praia. Bicicleta boa, gente. Dá até marcha, ó. Tem bicicleta de marcha, ó. Viro, vamos dar uma chegadinha ali perto da praia. E aí tá, gente, ó. Eu não vou lá embaixo. Ali está o mar. Aquela luzinha lá parece ser um barco que tá lá, não é? Aham. Olha, tem um barquinho ali. E é isso aí, pessoal. Aqui do Jacareípe é isso que eu vou mostrar pra vocês. Beijos a todos. Paz, fiquem com Deus. Quem quiser curte, quem quiser compartilha. E se não quiser curtir e compartilhar, curte e compartilhe em si mesmo. Tchau. Beijos. Beijos, beijos. Aí aqui, pessoal, continuando. Naquela, pra perto de onde eu falei, pra acampar. Ó, que está do lado de lá, do outro lado desse, da beirada do mar aqui. Aqui, nós temos esse parquinho, pras crianças brincarem. E aqui tem muito lugar bonito pra se tirar foto, tá? Ali, naquele lugar ali, ó, tem um ponte cristão, tá? Onde vende pizza. E pras pessoas que querem comer uma pizza num lugar onde não tenha outros tipos de música. Só vai ter hino e coisas de cristão. Então, é ali no ponte cristão. Logo ali, perto daquela casinha branca ali, ó, tem o bicicletário. Aonde você chega lá, instala o seu aplicativo das bicicletas. E você pode alugar as bicicletas por dia, por semana, por mês, por ano. Aquelas pessoas que querem vir aqui, Jacareípe. Quiserem só largar o carro por aqui. E pegar as bicicletas. Pegam as bicicletas ali na frente. E registram no aplicativo, paga. Eu vou colocar aí na plaquinha. Eu tenho vídeo, já um pedacinho do vídeo aí. Onde vai estar mostrando a plaquinha com os valores, tá? Aqui tem um lugar muito bonito ainda para tirar foto. Aqui tem a placa do Eu Amo a Serra. Muito lindo. Ali tem essas pessoas lindas. Pessoas, digam X. Amor? Amor? X? Vocês tamparam o coração da serra. Vai lá, encosta nas letras. Encosta nas letras, lá atrás. Aí, 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 aí. Uh! E pronto! Vocês viram? Oi? Tá, arruma aí, então, neném. Já foi! Eu vou filmando e tirando foto, né? Tudo ao mesmo tempo. E aqui tá mais um pedacinho de Jacareípe. Ali tem uma quadra. Tem muita polícia aqui, viu, gente? Tem policial rodando aqui o tempo inteiro. Tô tirando as fotos, Suel. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria passar aqui porque lá perto das bicicletas está com som lá, então, não tinha nem como eu falar sobre as bicicletas. Eu até tentei. Eu acho que eu vou ter que tirar o som do pedacinho aonde eu estou nas bicicletas. Mas, é... Eu já digo pra vocês. As bicicletas estão ali. Vocês podem baixar o aplicativo, encostar o carro de vocês ali. Daquele lado ali, a neném falou que ela já acampou ali com barraca. Hoje nós não vamos acampar aqui. Nós vamos pra outra praia ainda. Mas vocês podem vir com a Kombi de vocês, com a barraca, acampar ali. Tem polícia rodando aqui a noite inteira. Tá? É isso aí, pessoal. Beijos. Fiquem com Deus. Paz no coração. Paz na vida de todos. Se você chega ali embaixo com duas, maior sacanagem. Radar 30 por hora. Tem hora que você vem, aí dá uma hora pra outra o radar a 40. Você já está em cima do radar. Aqui estabilizou tudo a... 60, não tem problema. Ah, é sacanagem. Você vem numa rota de 80. Aí, Bolsonaro, tudo aqui é um monte. Você já está em cima do radar de 30, você... Vim à esquerda, na corrente, em seguida, vim à direita. Vim lá. Olha, tem mini bicicleta também, vocês viram? Olha, aqui nesse pedaço tem bicicleta pra adulto e bicicleta pra criança Pra ser alugada pelo aplicativo Ele avisa o radar Salva a vida Casinha do salva vidas Dá pra ver só o branquinho das ondas lá embaixo Amor, se o conselho fosse bom não era dado, era um pedido Amor, se o conselho fosse bom